Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Gleisi Hoffmann. O nosso tema é a votação do projeto de reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal. A votação se encerrou há poucas horas, duas, três horas, e nós estamos aqui com uma das integrantes da comissão, presidente do Partido dos Trabalhadores, que comenta conosco, foi uma virada? Podemos chamar que foi uma virada? Porque foi uma votação que surpreendeu até quem acompanha o trabalho do Congresso se disse surpreso. Foi uma virada, mas não diria totalmente inesperada, até porque nós estamos vindo num processo de acúmulo de força e convencimento dos senadores sobre essa reforma, que não é uma reforma no momento correto, que não é uma reforma justa. A votação que nós tivemos na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, já foi uma votação apertada. 14 votos para o governo e 11 para a oposição. A Casa tem, inclusive, um perfil de mais senadores ligados a questões sociais, mesmo ligados à base do governo, e é onde se discutiu o conteúdo da reforma. E nós conseguimos, por um calendário e pela atuação, fazer com que houvesse discussão desse conteúdo. Então, foram muitos os debates, as discussões nas comissões que nós fizemos no plenário. Então, o Senado proporcionou o debate sobre a matéria. E tivemos, durante esse período, manifestações dos trabalhadores nas ruas. Tivemos uma greve geral que parou o país, dia 28. Tivemos manifestação aqui em frente ao Congresso Nacional. Então, isso tudo sensibilizou os senadores. Somado a isso, a deterioração do governo. A crise do governo Temer, que está sendo muito rápida, ele não está conseguindo dar respostas. Um governo que está sem legitimidade. Então, juntou tudo isso e acabou dando um caldo para termos uma primeira vitória, que eu acho que é o início das derrotas do governo aqui na Casa. Senadora, vamos explicar para quem não se acompanha, eu até vou pegar uma carona nisso, como é que fica a votação. Porque, assim, o relatório do senador Ricardo Ferraz foi derrotado. E, com isso, um relatório, uma sugestão de relatório, que foi apresentado em separado, que foi do senador Paulo Paim, saiu vitoriosa. O que tramita a partir de agora é a matéria proposta pelo senador Paim? Não, tramita o projeto de lei original com os dois pareceres. Um que foi aprovado na CAI favorável e um que foi aprovado na CAS ao contrário. E a CCJ vai se manifestar. Quando vier para o plenário, vem o projeto original com os pareceres das comissões. Entendi. E aí o plenário vai decidir. Eu acho, entretanto, que com essa situação, situação de crise política no Brasil, o governo Temer totalmente desestabilizado, já não tem legitimidade. E agora envolvido em todo esse processo de denúncia, nós não teríamos nem mais que continuar a tramitação dessa matéria. Amanhã está marcada a leitura para a CCJ. A nossa posição é chegar lá e dizer que nós não queremos ler. Mesmo tendo feito o acordo anteriormente, era uma outra conjuntura e nós íamos debater. Eu acho que não tem mais que dar sequência, não tem clima no Brasil. Nós devíamos estar preocupados agora em aprovar uma emenda à Constituição antecipando as eleições, eleições de 2018, toda eleição geral fazia em 2017, para legitimar pelo voto popular um presidente da república, um novo congresso nacional, assembleias legislativas, governadores. O país não está numa situação de normalidade. Mas o PT reconhece que uma reforma trabalhista é necessária? Existe uma necessidade, segundo o PT, para essa reforma? Ela é necessária do ponto de vista da modernização do trabalho. Por exemplo, nós temos a CLT que não comporta, não coloca ainda, não aborda a questão da tecnologia no trabalho. Nós tivemos um avanço tecnológico muito grande e isso afeta os trabalhadores também, não só com a questão da empregabilidade, mas também com a disponibilização de mão de obra. Hoje nós temos vários casos em que o trabalhador trabalha fora da empresa, portanto trabalha mais horas, trabalha em casa. Isso tudo nós precisávamos estar discutindo, mas não uma reforma que retire direitos que são básicos, elementares, como horário de almoço, por exemplo. Ou então você fazer a precificação de um assédio moral ou de um assédio sexual numa ação que você vai pedir indenização, de acordo com o salário com o teu cargo. Não ter condições para que a gestante trabalhe em lugares dignos, amamente também. Essa reforma que eles apresentaram é um horror. Então, a senhora acha que pelo Partido dos Trabalhadores, para se fazer um ajuste da CLT, seria preciso primeiro passar por uma renovação de congresso do presidente da república também, para chegar a discutir um assunto dessa... Só quem tem legitimidade popular tem condições de propor projetos tão importantes, tão grandes para a nação brasileira e com tanto impacto, como é o caso do projeto da reforma trabalhista e como é o caso da reforma da Previdência. Quem for querer dirigir o Brasil tem que discutir isso com os eleitores. Dizem, olha, qual é o projeto que eu tenho para a reforma trabalhista? Qual é o projeto que eu tenho para a reforma previdenciária? Entendeu? Mas em termos práticos, amanhã o que acontece? A oposição vai apoiar a proposta do senador Paim? Não, o nosso voto é com o senador Paim. O que nós vamos tentar é que não seja lido, não seja lida a matéria. Porque não tem porquê, vamos suspender isso. A Casa mostrou em uma das comissões que tem parecer contrário, é uma matéria controverso, o Brasil não está num momento político adequado, então vamos suspender. É com esse intuito que nós vamos para a Comissão de Constituição e Justiça. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0861-2211, que é uma ligação gratuita. Lembro também que há a possibilidade de você rever esse outro dos nossos programas pelo endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto